O de outubro está correto. É dia 6, 20 e 27 de outubro. O de novembro é dia 10, 17 e 24. O de outubro está correto. O de outubro colabora também com a Escola de Astrologia nos revistas Planeta e revista Cláudio. Ele promove eventos em São Paulo, seminários, workshops, ele dá cursos e dirige a Escola Planeta de Astrologia. E dentro do quadro do Amor e Relacionamento, ele vai falar sobre o mito de cada signo. Mas até lembrando que ele vai falar depois, não é sobre mitologia grega. Certo? Certo. E ele falou a mitologia que nós próprios criamos. Está bem? Então é isso. Obrigado. Obrigado. Me dá de microfone. Se vocês me ouvirem, eu falo sempre que eu for. Eu vou fazer o conversário. Se alguém estiver me ouvindo aí no fundo, dá um toque, tá? Eu acho que vem mesmo, como o Jorge falou, com mitologia grega, sabe? Tipo, a história de Deus, de outros, de outros, nada. Aliás, eu entendo muito pouco de mitologia grega. A ideia da qual nós partimos é a nossa realidade é toda uma mitologia. Ela é absolutamente mitológica. Claro que isso é uma ideia filosófica, mas ela se aplica bem ao trabalho da teologia. Vejam, por exemplo, mesmo a origem dos mitos gregos, quando se explica a historinha de Mercúrio, ou os outros mitos todos, na verdade, o homem está projetando no cosmos uma realidade interior. Ele está descrevendo uma qualidade, uma capacidade que é inerente a ele. Só que cria-se uma história para justificar aqui isso. Para justificar essa qualidade interna, como, por exemplo, o sistema nervoso ou a capacidade de nos comunicarmos. Faz o nosso sentido isso. Os outros que falam também serve para isso. É uma linguagem que bode. Como a teologia também é. Outros mitos, muito curiosos, como, por exemplo, sabe, o mito da origem da mandioca, que eu não sei, vou inventar. Certo, aí Tupã ficou bravo para um índio lá, porque fez uma sacanagem. Enterrou ele e ele virou para uma mandioca. Não tem um negócio assim? Tem, tem. Aí teve uma índia que se apaixonou por um índio e Tupã ficou bravo. E aí começou a morar em Lua. Não tem uma história assim também? Tem, milhões. Como os mitos gregos. Perceba, são mitologias. Tá? E a gente acredita nisso e dirige nossa vida em função dessas mitologias. Acreditamos mesmo nisso. Existe uma atriz do índio, no México, que acredita que todo dia, de manhã cedo, eles acordam para saudar o sol. Mitéliade, que foi essa coisa. E o que também fala gás. Eles acordam para saudar o sol. E eles acreditam que o dia que eles não saudarem o sol, quer dizer, eles fazem o sol nascer. Essa é a ideia deles. E o dia que eles não fizerem isso, acabar a tribo, o sol não vai nascer mais. Isso é uma verdade para eles. É assim que funciona. Tá bom? E toda a realidade é elaborada e mantida a partir dessa mitologia. Certo? No caso, coletiva, né? Nós temos as nossas, por exemplo, a civilização ocidental, como um grande organismo. Vejam, a mitologia da evolução. Olha o que eu fiz, porque eu acabei de chegar da estrada. Me perdi um pouco aqui, esses canais, canal 6, canal 4, canal 5, com muita mão, tá? Eu ainda estou meio descanalizado, mas eu já estou do lado do canal. Não é bom? Eu não sei. Qual canal é esse? Então, eu vou sintonizar, já. Eu já fiz a cena com um bom brilho, para tudo. Enfim. Um mito, muito corrente na nossa cultura ocidental é o mito da evolução do homem. Eu falo disso, às vezes as pessoas falam, esse cara é louco. Isso não é ciência. Aliás, eu estou meio revoltado com esse negócio de ser ciência, tá? Vai ser o cara no Fantástico falando que a sua ideia não é científica. Eu concordo plenamente com ele. Não é mesmo. Qual a fantástica científica? Estude bomba e morro? Não é científico. Não é? Além do que aí, que é de super-ego, consciente, inconsciente e animazânimo, tem prova científica disso? Não é verdade? Não é verdade? Eu não sei se você também tem. Está aí, né? Não é ciência. Mas, enfim, existe toda uma teoria científica da evolução do homem, que era um grupo de proteínas que se agregaram, depois viraram um bichinho lá, uma anébola que foi crescendo, crescendo, aí virou um peixinho que virou um filho, virou lagartixa, e aí foi separando, separando, até que um grupo virou um mito, depois virou um macaco e o macaco virou homem. E os outros macacos? Eu não acredito nisso, não, sabe? Tá bom. Mas a gente acredita tanto nisso, que o homem é tão especializado, é um macaco que se especializou tanto, certo? Que se especializa isso em uma mitologia, que não há nenhuma prova científica disso, o fato do cara ter encontrado uma caveira de 80 mil anos, que tem uma aparência primitiva, pode dizer que realmente é um homem primitivo que foi se aprimorando, né? Tudo bem, mas isso não prova que era um macaco, percebe? Tem muitos homens aí que estão assim, parece um macaco, e daí aqueles homens não evoluíram? Não conhece alguém aqui, né? Percebe? E aí? Eu estou dizendo assim, a evolução do homem é uma mitologia, não estou invalidando ela, apenas é uma mitologia. Nós acreditamos tão seriamente nisso, que acreditamos ser superiores a qualquer animal. Qualquer gato é mais espécie que a gente, certo? Qualquer gato é superior a gente, fisiologicamente, até bem historialmente, a gente é totalmente atrofiado, tá bom? O que é essa evolução? É uma mitologia que ajuda a gente a manter nossa realidade e nossa vaidade. Por aquilo que está se o homem é superior aos animais, existe a mitologia da criação também, Deus foi lá e pum, tá? Aí menino, tá? Fez o homem, fez a mulher, etc. Só uma mitologia. Só a igreja do reino de Deus diz que aquela é verdade. Não faz. Tá? Uma mitologia, gente. Só que essa mitologia alimenta a nossa realidade até hoje e, portanto, ela é muito fácil, certo? Ela é muito importante que o fisiode deve ser preservado. Como a de tanto uma luta em Mãe de Horaes ou a Índia em Lua. É uma mitologia. E os Espíritos também. Não importa se ele existiu ou não, certo? Se bem é o caso isso, certo? É uma coisa para acreditarmos e para projetarmos nossa realidade interior e mantermos a nossa existência. Nossas mitologias todas são importantes, válidas, certo? Merecem crédito, respeitam a admiração apenas disso. Não tem que ser provado. Tá bom? Provar a existência de Cristo é uma tolice. Querer fazer o Oróspio de Cristo é uma tolice maior ainda. É como querer fazer o Oróspio do Nascimento de Mercúrio, certo? Do dia que Zeus construiu Tiron. Não dá para fazer isso. É um mito, gente. O que importa é que aquilo é uma projeção da nossa existência. Isso pensando em coletividade. E pensamos que o homem em si é um pequeno universo, os pés em cima como os pés baixos. Todo universo está contido em cada um de nós, cada um de nós, é em si um universo. Obviamente, nós também alimentamos nossa realidade cultural, nossa realidade mental através de nossas mitologias pessoais. que não são aquelas da coletividade, apesar de terem semelhança e, muitas vezes, harmonia com elas. Mas nós temos a nossa. Temos os nossos quatro mitos de Mercúrio. Certo? Que transformamos e recriamos todo dia e que tem a ver com o nosso método de comunicação, de compensação, de compensação e de codificação da realidade. É o nosso Mercúrio e não aquele. É o nosso Saturno e não aquele. Faz sentido isso? É o nosso mito pessoal do que é comunicação que sustenta a nossa capacidade de comunicarmos. É assim por diante. Tá bom? Quer dizer, eu estou fazendo uma afirmação perigosa, delicada, discutível e questionável. Ainda bem. Porque se ela fosse definitiva e correta, eu seria Deus. E eu não sou mesmo. Tá? Bem. Que, aliás, ela sumiu. Claro. Graças a Deus eu estou sendo definido. Graças a Deus é... Graças a Deus. 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 Nessa nossa mitologia pessoal da criação da realidade, eu estou resumindo uma ideia e eu levo um mês de aula para dar, tá bom? Entendi. Essa nossa maneira de criar a realidade era bastante interessante se nós pensarmos no seguinte. A grande qualidade da vida, a grande característica da vida, a caracterização maior da vida é a sustração. Diz tudo de ácido, é o nome disso nos órgãos, né? Na parte do coração, na sustração dos órgãos. Mas eu posso extrapolar isso e dizer positivo e negativo, ativo e passivo, consciente e inconsciente, masculino e feminino, yanguinho, etc. Quer dizer, toda essa nossa visão dual do mundo parte de um movimento biológico. Ele está dentro de nós e nós vemos essa realidade fora de nós. Esse movimento todo aqui, ó, de expandir, de posicionar-me ou de receber certo assimilar, existe no nível celular, no nível orgânico, no nível de cada órgão e no nível do universo como um todo, por cima como um baixo, da menor partícula para a maior. Existe o universo, existe o nosso planeta constante e assim por diante, certo? Esse movimento nós reduzimos a denominadores comuns psicológicos e chamamos, pelo menos na linguagem arqueológica, de masculino e feminino. Simples, né? Tá? É uma palavra que vai resumir a ideia da expansão universal e da contração, da puntação de estados vivos. Certo? Vamos chamar de masculino e feminino. Bem, o que é o masculino? É a capacidade de se expandir, ocupar espaço, ter objetividade. Eu vou até escrever aqui nessa luta. Masculino. Objetividade. Certo? Ação. Tá? E assim por diante. Uma série de palavras aqui. A caneta tá bem facinha, viu? Feminino. Sentir. Desejar. Certo? Não é próprio de ser menino? Sentir e desejar. Isso vale pra célula, isso vale pro homem. Pro homem eu digo ser humano. Tá bom? E vejam que coisa interessante. Desejar tem variáveis como ambicionar. Ambição é um desejo, concordam? É feminino. Determinação. Determinação não é um desejo dirigido e concentrado. Eu vou lá e sou determinado. A determinação é feminino. Certo? Isso independe do sexo do indivíduo. Todos nós temos essas duas qualidades inerentes e próprias, exatamente como a célula. Ainda pensando na célula, certo? Uma célula, e eu me vejo... Eu já falei isso numa palestra dois anos atrás aqui e vou falar isso o resto da vida. Eu acredito que eu sou uma célula desse organismo. Tá? Tenho DNA de Deus e tudo igual a todo mundo aqui. Estamos absolutamente comprometidos uns com os outros enquanto células no mesmo organismo. Certo? Além de uma célula no organismo nascer qualificada, equipada, adequada para cumprir seu papel, célula de pele, de pele, do estômago, certo? Já nasce capaz de produzir o liquidozinho dela, a vibração dela, a energia dela naquele organismo para cumprir seu papel. Só não cumpre se for burra, preconceituosa, né? Assustada, acomodada, né? Certo? Com a gente é a mesma coisa. Todo mundo nasce equipado e adequado para cumprir seu papel e só não cumprimos. Porque a gente se submete a certas imposições, a certos modelos, a certas regras distorcidas que fazem a gente deixar de acreditar que pode ser feliz e que pode ser perfeito. É mais uma crença que temos. A vida é uma luta, a vida é sofrimento. Quem ri na sexta-feira chora no domingo, né? Sabe essas coisas assim? Tudo isso é crença que temos. É um problema mental apenas. Não é um problema da natureza. Nenhum animal acredita nisso. Só o homem acredita nisso porque ele tem o dom e, às vezes, a fatalidade da inteligência, né? E que muitas vezes é usada para o mal. Percebe? Para o mal dele mesmo, é claro. A célula não pensa isso. Nasce perfeita e equipada e adequada para cumprir seu papel. Com capacidade de agir, de atuar, certo? De se impor à sua realidade em função das suas qualidades, evidentemente, em função das suas características próprias, que é o que o horóscopo mostra, né? Certo? E capaz de receber o mundo, de desejar o mundo sentir. Tá? Jogando isso no plano mais comportamental, tá bom? Certo. Saindo um pouco da história da célula. Ah, só um complemento com a história da célula. Certo? Essa é a minha crença. Essa é a minha crença, tá? É a crença. Tá bom? Não tem prova científica, não. Certo? Tá? Como eu acredito que nós todos somos células do mesmo organismo, todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Quando a gente fala assim, eu estou protegido com meu carro maravilhoso, meu muro alto e meu guarda na porta, certo? Isso é uma tolice que nós falamos muito burra. Nada contra ter isso, tá? Eu também tenho. Eu vigilante lá da nossa coisa, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo assim, os outros que se danem, que é um problema da nossa cultura, não é verdade? Certo? Significa menosprezar uma célula do organismo que eu habito. Cedo ou tarde a doença do desequilíbrio daquela célula vai me atingir. Ou através do estupro, através do roubo, através da miséria que me cerca. Exatamente porque eu não fiquei indignado. Porque eu não me preocupei. Por que eu falei? Por que eu falei? Obrigado. Eu ia falar uma palavra não. Por que eu falei? Se dane. Não é problema meu, problema dos outros. Por que não há justiça? Porque a gente não fica indignado com a injustiça cometida a uma célula ao nosso lado. Ah, só a injustiça que foi cometida a mim que me interessa. A injustiça cometida a ele, já que não me atingiu, já que eu não vou ser processado, é incurioso. Sabe? Morrer três pessoas? Curioso. Percebe? A gente não perdeu a capacidade de indignar porque a gente perdeu a consciência de que somos células do mesmo corpo. E se a gente voltar a ter essa consciência, talvez o mundo melhore. Porque eu sou responsável por ele e por você. Não vou tirar meu dinheiro do bolso, entende? Mas vou pelo menos ficar indignado e pelo menos falar. Olha, cara. Sabe? Eu falo... Todo táxi que eu pego, eu ando bastante táxi, tá bom? Porque eu sou preguiçoso para andar de ônibus. E não tenho carro, tá? Todo motorista que eu pego de táxi, eu falo isso para ele, sabiam? Eu falo, você é responsável pelo seu vizinho, pelo seu passageiro. É mesmo, tá? E o que você puder fazer por ele, dá uma força, dá um apoio moral, dá uma orientação, faça. E quando ele for te agradecer, em vez de aceitar o agradecimento dele, fala assim, não, faz por outra pessoa. Isso é pirâmide, né? Funciona, né, gente? Tá? Mas, enfim. Isso é a mitologia que eu estou projetando aqui. Vejam o quanto as pessoas que fazem mitologia conseguem mudar a realidade. Vejam Hitler, por exemplo. Aquilo que ele falava da raça ariana, etc., né? Toda a proposta dele. É um mito que ele criou. Ele era um contador de histórias, criou uma mitologia em torno dele. Vejam o efeito que fez. Percebe? E assim é com muitos outros. O mito do poder do Papa, tá bom? É um mito que é criado em cima de um dogma, de uma cultura, de um discurso. São contadores de história. Nós acreditamos nessa história como os índios acreditavam na história da mandioca. Entende? E vai lá, levando mandioca, né? Certo? É. Assim, simbolicamente falando. Vê. Os dois mitos principais, o que eu considero principais, fundamentais, na nossa existência psicológica, no caso, são o mito que criamos no masculino para termos um referente para como agir e se posicionar no mundo e o mito que criamos no nosso feminino, que é o mito do nosso sentimento, do nosso desejo, etc. Tá bom? Só que fica muito vago eu falar. Olha, a capacidade de agir desse indivíduo é fraca, a capacidade de sentir é forte, a capacidade de agir é forte. Percebe que fica uma coisa assim. A astrologia descritiva, eu estou saindo cada vez mais da astrologia descritiva, sabe? Olha, vou descrever. Você tem Saturno na casa 2, então você tem medo de ganhar dinheiro. Isso é a astrologia descritiva. Isso a pessoa sempre já sabe. Percebe? Agora, como eu posso recriar a minha realidade? Eu posso, mudando o mito ou refinando meus mitos, certo? E posso mudar principalmente a base maior da realidade, que é o eixo 1,7. É o eixo sobre o qual nos apoiamos aqui, né? O eixo do eu, tu. Nada é mais importante que isso. Toda a nossa vida a gente está no vivo, certo? Com o outro, né? Com o outro eixo vertical, que é o passado e o futuro, né? Que é a nossa história, a nossa posição no mundo, etc. Bom, vamos dizer, eu sou uma celulazinha, nasci... Nasci com capacidade de agir, com capacidade de sentir, com capacidade de interpretar no papel. Mas eu fui jogado num palco de teatro e a peça já estava montada, certo? Os atores já estavam lá, os personagens já estavam lá. Porque, de repente, os personagens que estavam lá, papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, padrinho, madrinha, babá, etc. Eram personagens mesmos, porque, de repente, nem sempre a pessoa é ela mesma, né? Quantas vezes... Eu já ouvi falar que existe, que a pessoa não é ela mesma, ela é outra pessoa. É um personagem só poder sobreviver. Já ouviu falar nisso? Acontece, viu? Certo? Não é só na novela, não. Na vida real. Criamos personagens pra poder interagir com os outros, né? Tá? E lá estavam os seus personagens, com o seu script ensaiadinho, com o seu roteiro pronto. Certo? Com os seus valores, suas crenças, suas ideias. E eu fui jogado lá, falei... Pariu. Estou aqui nesse palco, não me deram o roteiro, e agora? O que eu faço? A gente não foi jogar na plateia, não. Então, nós vamos ter que criar, elaborar um personagem. Isso ocorre antes da primeira quadratura de Saturno. Antes dos sete anos. Porque, a partir dessa quadratura, a gente começa a adquirir critérios de escolha. Percebe? Antes dos sete anos, você não rouba. Depois dos sete anos, você sabe que está fazendo arte. Antes, não. Só se for por condicionamento, é claro. Está por punição, mas espontaneamente, não. Antes dos sete anos, a gente ama indiscriminadamente. O pai, a mãe, a avó, a avó. O cachorro, o gato, o papagaio, a periquita, a boneca. E o carrinho, a gente ama igual. Amor é só total. Depois dos sete, a gente aprende que tem que amar mais a mamãe que fica três horas por dia com a gente, do que a babá que fica vinte horas. Porque ela é mãe. Não é verdade? Tem que amar mais o pai, que se a gente só vem de domingo e ainda fica... Deixa na jornal, sai pra lá. Do que o cachorro que me faz companhia no amigo o dia inteiro. Como que eu vou amar tantos cachorros como o meu pai? Não é verdade isso? Que absurdo. Mas a mamãe, papai, eu também te disse pros meus filhos. Não se preocupe não, tá? Ensinam a gente, certo? Treinam a gente pra quantificar o amor. Tá bom? Quantificar. Você tem que amar mais a sua mãe porque ela é a sua mãe. Do que a sua babá que te cuida, te cria, te alimenta, te nutre, te lava e tudo. Mas ela é só babá, ganha só um salário mínimo, que direito ela tem de ser tão amada com sua mãe. Não é verdade? Não é justo. Então a gente perde aquela sua qualidade amorosa, indiscriminada e plena diante dos sete anos. Nós perdemos. Talvez por uma questão de sobrevivência, porque senão seríamos justificados igual o outro lá. Igualzinho. Já pensou amar assim? Hum, tá louco meu. Sabe? Minha mulher me mata se eu amar todo mundo, entende? Quem ela vai pensar de mim? Né? Certo. Claro, meu pai me massacra. Tá? Infelizmente é assim a vida com gente. Mas... Mas a gente começa a adquirir que tese quantificar o amor. Aliás, a pessoa fala assim, me ama no bem. Amo? Quanto? Né? Eu tenho um seto. Eu já tenho um aceto no número. 72,3. Hoje meu amor tá em 44,5. Sabe? Não é assim? Tá. A escala Richter do amor. Jogado. Né? Hoje foi, né? Sete pontos, né? É. Enfim. É... Mas, pra nós podermos interagir com aqueles personagens que estavam no palco, nós temos que criar o nosso personagem. Certo? Um personagem aqui, o Valdemir, o José, o Márcio, a Ana, que vai poder interagir com aqueles personagens. Faz sentido isso? Porque eu estou em estado, vamos dizer, pra mim o mundo é um grande útero ainda. Tá bom? Certo. Eu vou criar um script, um roteiro, pra interagir. Se eu tivesse nascido na Tunísia, certo? Em Bangladesh, em Bangladesh, eu criaria um personagem diferenciado. Certo? Baseado naquele padrão lá. Só que esses personagens que criaram, respeitam o nosso horóscopo. Ele não trai o nosso horóscopo, ele não é diferente do nosso mapa. Quando é, a gente fica doente. Certo? Esse personagem é coerente com as nossas potencialidades, com as nossas qualidades. Ele é uma... Na verdade, ele é um amontoado das nossas qualidades que se transforma numa pessoa. Por quê? Porque eu só vou filtrar e receber... Não é que eles me ensinam a ser aquele personagem, não. Eu só aprendo o que tem a ver comigo. Eu filtro. Sabe? Como se eu fosse um computador sem programa, que fosse jogado lá. Certo? E fosse receber o programa. Mas eu já tinha uma capacidade de decodificação, de memória, de processamento, quando eu fui jogado lá. Certo? E eu só vou receber programas que tenham a ver comigo. Se eu for computador Macintosh, eu só vou receber programas que têm a ver com Macintosh. Certo? Os outros não. Se eu for homem, tem uma série de informações que me vêm da família que eu vou filtrar, que são próprias do gênero feminino. Eu vou filtrar quem é a natureza. Certo? Tá? Se eu for mulher, tem uma série de informações machistas, masculinistas, ou de comportamento masculino que eu vou filtrar e não traduzo essas informações. Não assimilam, não fazem parte do meu escrito e do meu personagem. Naturalmente. Agora, imagine que o resto do gênero também funciona assim. Ele filtra uma série de informações qualitativas e quantitativas que têm a ver com aquele indivíduo. Outras, certo? Umas ele absorve, aliás, outras ele deixa de fora. Faz sentido, né? Tá? Mas aquele indivíduozinho, criança, certo? Começou a ser condicionado a receber informações bem úteis da mamãe e que tem esses dois componentes da sua psíquica, certo? Vai ter que criar uma base para o seu agir, que é o masculino, uma base mitológica. Ele vai criar uma mitologia do que é o homem e uma mitologia do que é a mulher, certo? É a sua própria mitologia. Tá? É uma mitologia. Tá bom? Não é a grega. É a dele, certo? E essa mitologia vai ter dois cidadãos, obviamente, mais fortes do que outros, ou seja, mais salientes, mais evidentes, certo? Que nós vamos chamar de um modelo de homem e de um modelo de mulher. Um homenzinho aqui dentro, assim, que fica dizendo assim, olha, um homem se comporta assim, um homem assim. Então, eu vou criar esse homem, baseado, obviamente, nos meus recursos naturais. E vou criar essa mulherzinha. E esses dois vão criar um personagem genérico, chamado Zé, chamado Márcio, chamado Luís, chamado Ana, chamado Maria, que vai interagir com aquela pessoa. Tá bom? Esses dois personagenzinhos internos, que vão compor o meu personagem global, certo? Eu vou projetar nos outros indivíduos e me relacionar com os indivíduos a partir e em função desses dois personagenzinhos, certo? O que eu costumo apelidar, olha que incrível, tá? De papai e de mamãe. É, mas que fique claro que é só um apelido. O pai e mãe não tem nada a ver com isso. Eles fizeram o melhor possível nas suas limitações, deram o máximo de amor, igualzinho para todos os filhos, tá? E... 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 Tá? Não faz mal, gente. Não faz mal. Vocês estão me ouvindo ainda, né? Ninguém tinha aparelho de ouvido ligado na porta direta, né? Ah, tem até a ver comigo aqui isso? É um... É uma fotocélula aí? É bom... Sei lá, tem uma fotocélula... Passa a mão, paga. Passa a mão, acende. Pode ser, né? Pra pegar o passarinho. Bom... É... Enfim... Eu apelidei esse personagem interno de papai e mamãe. Esse apelido tem a ver. Sabe? Porque papai e mamãe, independente de quem foi meu pai e minha mãe, independente de eu ter sido criado nascer bem, certo? Criado em colégio de freira, em... como é que chama? Em orfanato. Independente. Independente de meu pai ter morrido, minha mãe ter morrido, ter sido criado por outras pessoas, não vem ao caso. Percebem? Tá? Eu vou projetar esses modelos no mundo. Assim. Olha... Você acha que sou eu ou sou mulher? Sou. Por quê? É, por causa da avó... Né? Por causa da avó, não tem pele muito lizinha, cabelo curto, não tô de brinco, etc. Tá? Salvo prova e contrário... Tá? A nível geral, claro, poderia. Certo? Não sou homem, tá? Ela é mulher, ela é mulher, ela é mulher. Por que eu sei que são mulheres? Essas pessoas. Por quê? Tem seios, tem a pele lisa, tem o cabelo comprido, usa brinco, usa batom... Ah! Então, todo mundo que se encaixar nessa minha descrição será mulher, salvo prova e contrário. Tá? Certo. Claro, com vários níveis, várias qualidades de mulher, mas, em princípio, são mulheres. Quer dizer, todas essas mulheres que eu estou vendo, ou homens, partem de uma descrição, de um padrão que eu tenho aqui dentro. Se eu não tiver esse padrão elaborado, essa descrição, eu não o reconhecerei como homem, não a reconhecerei como mulher. pra mim falar, que coisa estranha é essa? Que bicho de espaço é esse? Vou dizer que é o ET. Vou mandar fazer cirurgia no potássico imediatamente, pra ver do que se trata, gente. Certo? Ah! Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não tem nada que ver com isso. Eu sou contra o ET, gente. Certo? Eu sou contra o ET. ET, se aparecer, tem que meter bala nele. Bala nele. Chumbo neles mesmo, tá bom? Deixando o descovador aí, com o zoninho assim, aquele olhão e tal, mete bala. Tá bom? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ninguém vai visitar outro... colonizar outra terra à toa. Só porque é bonzinho, tá? Começa... Olha... Os índios aqui, chegou aqueles portugueses, espanhados, aquela coisa toda de metal, aquelas naves maravilhosas. Deixaram o barato. Olha o que deu. Olha o que deu. Vocês acham... Alguém acha que vai ser diferente? Ah! Ah! Mete bala, gente. Não deixa eternizar, não. É isso, irmão, que eu tô falando. Meu mito exclui essa terrestre. Certo. Tem que meter bala. Por quê? Porque senão, olha... Eles são muito mais poderosos que a gente, eles metem aquele raioleiro assim... Vai trabalhar... Certo? É... Pode apostar, gente. Tá? Vai ser igualzinho os espanhóis na cultura inca, na cultura teca... Certo? Nos índios brasileiros. Ela aqui levaram todo para o Brasil, ó... O Brasil ficou sem. Né? Ficou só o Brasil aqui, né? Certo. O... O graúdo mesmo foi embora, né? Certo. Como é que chama mesmo a propaganda? Certo. Bom... Enfim... É... Perdeu, né? Perdeu... Né? Capacidade. Mas é um país virgem, ele é feminino, então... Não importa. Tá? Por que que eu estou chamando de papai e mamãe? Porque realmente são as primeiras... As primeiras indivíduos... Certo? Que eu elejo... E que eu... E no qual eu projeto essa minha qualidade interior. A... Aquele... Aquela descrição, aquele modelo de mulher que eu vou ver em todas as mulheres, e que se eu não tiver, eu não reconheço uma mulher, ela não existe. Ou talvez seja até invisível aos meus olhos. Aquilo que não está no meu campo de descrição consciente, Eu não consigo reconhecer até desenvolver uma descrição adequada. Percebe? A realidade é totalmente descritiva. E a descrição é um misto. Tá? Certo? Eu só sei que existe essa cadeira porque eu consigo descredê-la. Se entrar um bicho aí agora, olha gente, com 17 chifres. Número primo. Certo? 42 olhos. 8 rabos nas costas. E 4 na frente. Tá? Agora... Agora talvez a gente consiga ver. Mas se ele entrasse um pouco antes, nós não o veríamos. Ele talvez fosse invisível. Porque está além da nossa capacidade de descrição perceber isso. Percebe? Não está no nosso universo cognitivo. Tá bom? E os homens e mulheres estão porque eles estão aqui dentro. Tá? Só que o apelido de papai e mamãe, para sintetizar essa ideia toda. Em vez de eu falar, sua objetividade, sua capacidade de agir, sua dinâmica operacional, etc. Qualidades masculinas. Eu falo, seu pai. É a mesma coisa. Assim, eu tenho um personagem no qual eu posso me projetar e com o qual eu posso me confrontar, inclusive. Tá bom? Nem sempre o pai real tem a ver com isso. Tá? Bem... É... 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 Um menino que vai fazer uma palestra e aparece ele descendo o carro e ele está sem calça. Certo? Com sapato, meia, paletó, gravata e sem calça e com bimbo pendurado. Né? Aí ele fala, deve ser um sonho. Não é possível. Ninguém vê. Ninguém repara. A rede Globo entrevistando ele e tudo. E ele tem aquele negócio lá. Entende? Aí quando ele chega no palco para dar a palestra, né? Ele está nervosíssimo, né? E ele fala, bom, seja o que Deus quiser. Não é sonho porque é muito real, né? Aí ele vai dar a palestra e ele vê que ele está sem bolso. Ele só está falando com a mão no bolso, sabe? Ele fala, que? Aí ele fala, fala para o assessor. O assessor, segura eles um pouco aí. Sai, pula a janela, desce, toma um ônibus que ele está acendendo para tomar táxi, vai até em casa, veste uma calça, pega o carro, volta, entra pelos fundos de novo, se machuca. É complicado, machuca na roleta, sabe aquela história? Tá? Chega lá para dar palestra e o assessor fala, você tem alguma coisa, senhor ministro? Foi só um mal estar. Né? Foi só um mal estar. Aí ele fala, mas tem uma coisa, senhor ministro, vem cá, só está com a varilha aberta. Porque isso é... Chegar um ministro celadão lá, ninguém vê, é invisível. Tá? Eu sei que é uma piada, uma fantasia, mas a realidade é mais ou menos assim. Eu não vejo. E se eu ver como está além da minha capacidade de descritivo, posso entrar em choque, né? Posso. Ficar cabelo branco antes do tempo. Aquelas coisas, né? Não, está em choque mesmo, despirocar. Tá bom? Mas enfim. Mas vamos tratar um pouco da realidade descritiva. Tá bom? Do papai e da mamãe que nós criamos aqui dentro e descrevemos. O que eu vou ver na minha mãe é a mulher que tem dentro de mim. O como eu vou lidar com os meus sentimentos, com a minha feminilidade, tem a ver com a mulher que tem dentro de mim. Percebe? O interessante é que a minha descrição da mulher não é só assim. A mulher tem seios, usa batom, é bonita, redondinha, pele lisa, tem brinco. Ah, então é mulher. Com pequenas variáveis é mulher. Mas por causa da minha avó, por causa da minha mãe, por causa de de certas disponibilidades no meu mapa, de absorver, às vezes de uma forma inadequada, né? A informação, tudo. Certo? A mulher tem seios, brinco, usa batom, é repressiva e caçadora. Porque minha mãe foi assim, porque minha avó foi assim, porque eu as vi assim. E meu irmão já não vê, não. Meu irmão vê minha mãe como uma besta. Uma besta quadrada, tola, submissa. Certo? Eu já vejo minha mãe como uma fera solitária, porque eu tenho essa proporção, conforme eu vou mostrar pra vocês, porque isso a gente vê no signo. Tá? Simples. Percebe? Tá? Então, a mulher é sentença, batom, usa brinco, tal, frutinha e tal, não precisa repressiva, se for grande caçadora. Tá? Aí eu tô lá sentado, vendo meu joguinho na TV. Ah, tô lá. Aí chega minha mulher e fala assim, Benê, trouxe uma cervejinha pra você. Pra me enganar. Eu falo, Pala de me sufocar, porra! Eu parquei vendo meu jogo que você só me reprime. Eu nunca tenho páginas... Nunca vocês viram essa cena? Né? Certo? Pô, toda vez que eu tô vendo o jogo, você vem me sufocar? Por quê? Ela que tá me sufocando? É dela o problema? Não, é meu. Acontece, o contrário também, né? Você é um chato! Você nunca tá em casa! Você não liga pra mim! Né? Nunca mais mandou pro... Sabe aquela história assim? Onde é que tá o problema? Percebe? Numa expectativa. Porque esses mitos que eu faço, transformam-se em expectativas. Porque a realidade passa a ser uma projeção da minha expectativa. Olha que interessante! Eu espero que você tenha feito os batons, os de brinco, seja sufocante. Se você não for, eu não se identificarei. Falta um elemento, pra que eu se identifique como mulher, pra que eu possa me relacionar, se amar. Porque falta esse elemento. Tem alguma coisa errada. Falta a repressão. Que às vezes a pessoa não tem, mas você vai ter que desenvolver pra se relacionar comigo, senão não dá certo. Se ela não chegar e me dar uma sufocadinha, digamos, não dá certo. A relação não dá certo. E vice-versa pro homem. Se o homem, de repente, não for cafajeste, né? Igual ela vê o pai. Igual a mamãe vê o pai e contou pra ela. Ou pra ele. Se não for cafajeste, ausente. Ela não quer. Tem que ser. Falta alguma coisa em você. Eu não sei porque, mas não sinto mais a mesma coisa. Porque de repente o cara ficou normal. Né? Parou de fazer cafajeste, então, sabe? Falta um pouco de romance na nossa vida. Né? Sabe? Eu só vi num filme. Não sei o que acontece na vida real. Tá bom? É. Eu vejo muitos filmes. Entende? Acaba às vezes confundindo, não sabendo se sou eu ou é o filme. Mas... Acaba a vida virando um sonho. Aliás, é mesmo, né? Tá? O dia que a gente acordar, talvez a gente não goste. É melhor ficar no sonho mesmo. Tá bom? É. É tão grande o nosso sonho, que a gente se acha a obra máxima da criação. Isso é um sonho. É um grande mito da humanidade. É por isso que o homem se permite destruir o mundo. Porque ele acha que ele nasceu a imagem e semelhança de Deus. Certo? E que o mundo foi feito para servi-lo. Então, ele pode destruir bomba, destruir tudo que é desse organismo vivo, que na verdade é nossa grande mãe. Nós é que existimos para servi-lo. Tá? Mas o mito é tão forte que a gente não... Você recusa acreditar nisso. O que é isso? O que importa é meu dinheiro, é meu negócio, é meu capital. Como que... Né? O que é isso? Ninguém pensa que é um mito muito forte. Tá? Que o homem foi feito para a imagem e semelhança de Deus. E se fosse verdade esse mito, na Bíblia, quando Adão e Eva... Sempre falei Adão antes, tá? Que... É... É... São símbolos do yang, do yin, do masculino e feminino. Quando eles provam o fruto do conhecimento e se tornam iguais a Deus, eles foram expulsos do paraíso, isso é um paradoxo. Ué, se eles foram feitos da imagem e semelhança de Deus, eles são iguais a Deus. A hora que eles, de fato, provam o fruto e se tornam iguais a Deus, segundo Gênesis, capítulo 2, etc, etc... Aí eles são expulsos. Tem mamelada nisso, tem alguma coisa mal contada, não tem? Como? Se eu fui feito igual a você... A hora que eu me torno igual a você, você me expulsa? Que papo é esse? Parece aquele filme da... Moça Solteira Procura, né? Tá? É... Como? Tá? Paradoxo. Eu tenho a explicação do paradoxo. É que a vida não foi escrita pela nossa civilização. Foi por alguém que não acreditava nisso. E condena o homem por isso. Tá? Tem que ser no assunto. Bem... Cada um de nós vai criar um modelo básico de papai e mamãe. Certo? É... No trabalho que nós fazemos, tá? Nos cursos de interpretação e tudo. Isso é uma parte, né? Do curso. Isso é uma técnica de interpretação de mapa. Que eu uso bastante. Certo? Que sai da interpretação analítica, da interpretação sintética normal, tá? Estado cosmos, determinações, etc. Tá bom? Nós trabalhamos apenas com o Sol, com a Lua e com o ascendente. Pra determinar qual é o mito prevalente. Certo? Só. É simples. Tá? Agora... Qual deles? Normalmente o Sol, obviamente, é o mais... É o mais... Mais acessível a psique, né? Em nível de eu me projetar em você. De eu identificar. Identificar, quer dizer, virar o idêntico, né? Certo? Tá? Tá bom? E o idêntico que fica, né? Ficar uma relação de identidade, né? Certo? O Sol, obviamente, é o mais acessível, o mais pertinente, o mais eficiente. Tá bom? Mas a Lua funciona porque ela é tão eficiente quanto o Sol, apesar de nós negarmos nosso acesso a ela. Tá? E o ascendente também funciona. Funciona com o nosso projeto de vida. Tá bom? Então, eventualmente, o mito é fundamental, eu considero o Sol. Mas... Por quê? Ela está insatisfeita porque perdeu o emprego. Ela está insatisfeita porque brigou com o marido. Tá? Ele está chateado porque o filho repetiu de ano. Tá? Então, isso nos conduz a um dos outros três. Percebe? Tá? Sai do Sol. O da Lua tem mais a ver com isso. O do ascendente tem mais a ver com isso. Tá? Certo. Agora, esse tipo de determinação temporal, tá? Tem que conhecer a pessoa e as circunstâncias do mapa dela, evidentemente. Né? Certo. Mas esses mitos determinam, principalmente, basicamente, fundamentalmente, o universo das nossas relações pessoais. Certo? Porque eu vou buscar em você o que eu espero de você. Sabe o que é mais interessante? Se eu, através de um processo terapêutico, através de uma consciência que a astrologia me dá, começar a perceber que aquela minha mãe sufocante e repressora, aquele meu modelo feminino inadequado, pode ser modificado, eu posso me confrontar com essa mãe, trabalhar essa mãe, resgatar o lado bom dela, certo? Perdoar as margas que eu carrego, do meu próprio passado, das próprias visões pessoais que eu fiz da realidade, tá? A mulher, eventualmente, poderá até ser repressora ou sufocante, mas, eventualmente, ela poderá não ser também. E eu posso até me relacionar mais adequadamente. Porque eu não espero do outro, tá? A inadequação que me contamina a psique e me faz destruir afeto. Certo? Eu espero tudo. Ele pode, eventualmente, querer me sufocar, tá? Mas eu não conto com isso. Eu conto com equilíbrio. Porque eu aprendi a trabalhar e descobri dentro de mim o lado equilibrado de papai e o lado equilibrado de mamãe. Certo? Quando prevalece o masculino no mapa do indivíduo, nesses três elementos que eu citei, prevalece o papai. Prevalece o elemento masculino. Tá? Nós tendemos a ver papai como um ser forte e mamãe como um ser fraco. Em resumo. Tá bom? Certo? O alieno vê o pai como um herói e a mãe como a amiga do herói. Só quebra o salto do sapato pra atrapalhar, não é? Com o pé do herói, não é pra isso? Você ficar arrastando. Olha que você chega de inimigo. Ele podia te salvar. Mas ele se ferra por causa da heroína, né? Tá? Eu vejo o papai como um herói mesmo. Vencedor. Tá bom? Naturalmente. Porque a área... Quem é que me ensina a ser um conquistador no vencedor? Uma mulher não é. Porque é uma estudiante. Pode ser a mãe que fez papel de pai, tá? As pessoas físicas não vêm ao caso. Elas não estão sendo julgadas. Sério. Tá? Até essa avaliação permite e favorece uma mudança na minha relação com as pessoas físicas, inclusive pai e mãe, que às vezes a gente carrega mágoa. Olha. Imagine um pai trato. Signos femininos, tá? Certo. Que é touro, câncer, virgem, escorpião, capricórnio. Pai trato e mãe forte. Cada um tem algum jeito, né? Certo. Mãe forte e pai trato. Tá? Mãe é dominante e sempre ou castrou papai ou mostrou papai como um frouxo ou papai como um ausente, né? Essa é uma visão genérica, interior, que cada um vai trabalhar a sua maneira, né? A mulher é muito forte e o homem é muito saco. Ou seja, tá? O desejo, a ambição dominam, a atitude não. Tá? Certo. O sentimento é mais forte do que o agir. E assim por diante. Tá bom? A nível total do indivíduo é isso. Tá? Certo. É comum que eu realmente tenha, talvez até uma grande admiração pro papai, mas uma incompatibilidade de gêmeos. Não consigo me aproximar, não consigo beijar meu pai, filho. Certo. E curiosamente, nos relacionamentos, no caso de uma mulher que tem pai fraco, por exemplo, pega-se uma virginiana, ou ascendente virgem ou lua indivídua, uma mulher. Tá bom? Mamãe é uma personagem extremamente crítica, exigente, certo? E sempre chateada com a vida porque teve que ter filho. Ela queria fazer outra coisa, ela não queria ter filho. Ela queria trabalhar, queria ajudar o marido, mas teve filho. Tá? A mãe física não sabe disso. Ela desejou aquele filho e amou, igual aos outros. Mas eu vejo minha mãe como alguém que não tinha estrutura para ter filho e teve que segurar essa barra. E ela sempre culpa o papai por isso. Você é um incompetente. Você nunca tá quando a gente precisa. Manda você pegar uma falha na parede porque ela há seis meses você não conserta, não conserta encanamento, tem que ser uma encanadora. Sabe? Tá sempre criticando o papai. Quem tem filho de virgem aqui sabe do que eu tô falando. Tá? Certo. Como é que aquela criança vê? Porque ela vê assim, o irmão já vê diferente. Mamãe é crítica, exigente, competente, capaz de manter limpinho isso aqui. E papai? É um ausente, é um frouxo. Eu não vou ser que nem papai, não. Se for uma mulher, ela fala assim, eu não vou buscar um homem que nem papai, não. Eu quero um vencedor, eu não quero um frouxo. Eu quero alguém que sempre... Certo. Normalmente, as mulheres de virgem pegam um homem que é igual ao papai. Claro. Porque elas estão sempre criticando. Sempre vê o lado frouxo dele, sempre vê o lado ruim. Não é, ele não é assim, gente. Mas eu tô criando esse homem, percebe? Tá? E fica com arreio nele lá, tanto assim. Você não vai ser igual ao meu pai. Você vai ser eficiente. Eu vou poder contar com você que ele se torna um cara assim, senhora, meu bem. Tá bom, meu bem. Depois, onde ela fala, esse cara é tão submisso, não aguenta o homem assim, entende? É. Percebe que eu tô reproduzindo um modelo de signo na minha vida real? Esse modelo depende apenas de um simples raciocínio? Tá bom? Certo. E se for um homem, ele fala assim, mamãe, eu não vou ser igual ao papai. Ele fala, é só mulher que ele ama. Tá? Ele fala isso pra vida. Eu não vou ser igual ao papai. Eu não vou ser um fracassado, um frouxo, um ausente. Não vou ser. Pode contar comigo. Então, ele é aquele homem com quem as mulheres podem contar. Percebe? Tá sempre disponível, sempre à disposição, sempre prestativo. O que não é ruim, é a natureza dele, tá bom? Certo. Mas as mulheres começam a falar, esse cara é um chato. Né? Tá sempre disponível, sempre gentil, sempre ali, sempre prestativo. Ai, saca! Sempre. Não tem nada de capa? Poxa! Não tem romantismo, né? Não é verdade? Poxa! Mulher não gosta de um homem muito assim, não. Pelo menos eu de novela. Tá? Na vida real não é assim. Na vida real não é uma coisa bem confortadinha, quietinha e sublimista do lado dela, né? Tá? Não fica... Não fica romanceando, né? Não é assim. Descebe como a coisa funciona? Como, na verdade, essa realidade que eu estou criando, ela é baseada num mito que eu criei da própria realidade, daquilo que nós apelidamos de papai e mamãe? Descebe? Tá? Existe um livro da Beth Landstead, A Compressão Astrológica da Personalidade, um negócio assim, que ele é bastante interessante, e ele dá bem uma descrição, certo, desses mitos, numa primeira parte. Numa segunda parte, ela extrapola, delíria, e começa a falar azuleira. É, é verdade. Ela fala lá que quem tem, que ela coloca como pai e mãe físicos. Ela entendeu mal a coisa. É apenas um símbolo do meu pai e da minha mãe. Eu estou projetando neles as minhas características essenciais de polaridade, Yang e Yin, que é a essência da existência e da astrologia. O Yang e o Yin, o masculino e o feminino. Todo o resto deriva disso, não é verdade? É o movimento básico da vida. Tá? Certo. Ela dá umas deliradas, ela fala, ah, aí, se a pessoa tiver Vênus em quadratura com Saturna, ela apanhava muita entre os 11 e os 14 anos. Tá? Se ela tiver um quintil, não sei das quantas, é porque ela tinha um irmão que batia nela. Ela está num delírio de criar personagens e projetar aquilo como se fosse uma realidade plausível. Não é. Tá? É uma expectativa até possível do indivíduo ter, mas, se vocês forem ler esse livro, sejam muito críticos, viu? Muito cautelosos. Tá? Acho que eu desenvolvo. Como? Compensão Astrológica da Personalidade. É velho esse livro. Deve ter uns 10, 12 anos ou mais. Foi muito tempo. Tá bom? A parte que ela fala do signo solar é pertinente, porque ela conta em filmes lá que estão tão interessantes. Certo? Eu adaptei muito disso, tá? Já modifiquei um pouco. Mas ela coloca, por exemplo, que o Capricórnio. O Capricórnio é filho de uma mãe ambiciosa e poderosa. Tá? Ela não coloca bem assim, mas é mais ou menos assim que acontece. Certo? Mamãe queria que... Mamãe não pôde vencer na vida porque fez a besteira de se apaixonar por papai. Certo? O Capricórnio já aprende que amor é fraqueza. Que amor não te deixa vencer. Ele morre de medo de amar. Porque ele tem esse padrão. É só um jeito de escrever o signo. Tá? O amor me conduz ao fracasso. Eu entrega, atrapalha a minha vida. Tá? Então, ele é muito cauteloso com isso. E só se entrega e se ama, quer dizer, até ele sentir uma certa maturidade, se houver uma conveniência. Se mamãe permitisse. E mamãe só permite uma relação com alguém que sirva de degrau para a ascensão desse indivíduo. Esse presta, esse não presta. É? Tá? A frase favorita da mamãe do Capricórnio, se ele ouve lá dentro, é que vão pensar de você, meu filho. Então, é uma preocupação com o Estado, com a imagem. Passa o tempo todo ali. O que será que vão pensar de mim? O que será que vão pensar de mim? Entendeu? Eu não creio ele mesmo. Ele é o que esperam dele. Tá? Em termos de imagem. Descuida de sentimento. Descuida de afeto. É subdesenvolvido afetivamente. Tem que trabalhar muito. Fazer muita terapia para isso. Operacionalmente, em termos de realidade social mesmo, de conquista no mundo. Ele é difícil. Tem o que falta muita gente, né? Tá? Certo. E se ele vê essa mamãe poderosa que exigiu dele, quem é o culpado da mamãe não ter tido o status que ela queria que ela impôs no filho? Você que vai fazer sucesso, já que eu não pude fazer. É o pai. Você sabe? O pai. Então, é difícil lidar com o pai. O pai interior. Não com o pai exterior. Tá? É difícil lidar com a masculinidade ou com o agir. É uma pessoa que tem ambição, determinação, mas não sabe muito bem como agir. Raramente chega onde quer. Está sempre um passo atrás. Interessante, né? Porque carece do pai. E se ela não perdoar e resgatar e conquistar esse pai dentro dela, é uma pessoa parcial. Percebe? Não é para matar o pai, não é para conquistar o pai. Nos meus clientes, quando eu noto que isso está eventualmente causando estúdio, a pessoa está tendo problema afetivo, problema profissional sério, tá bom? Eu mando procurar o pai. Ou a mãe, que eu faço no caso. Olha, sabe o que você faz? Sai com teu pai. Vai jantar com ele. Uma vez por semana, uma vez por meio. Sabe? E é um ritual. O ritual é uma coisa importante, porque o ritual, ou a liturgia, é aquilo que as religiões utilizam para atendir o sagrado. Né? Para estabelecer o contato com a divindade que existe dentro do indivíduo. Certo? Tá? Então, a gente precisa de rituais, de liturgias, para atingir esses aspectos simbólicos que são aspectos muito mais para o sagrado do que para o psicológico. Papai está muito mais para Cristo ou para Adão do que para o nosso pai. Percebe? Muito mais para um arquétipo mesmo. Tá? Mas já que tem pai que vive ou morto, inclusive, sabe? Estamos indo no cemitério para conversar com pai? E daí? Tá bom? Vai lá. Fala o que nunca falou. Percebe? Tá? Porque está falando com ele lá dentro. Funciona, gente. Tá bom? Agora, uma reação muito comum, se você mandar, por exemplo, procurar o pai, é que você fala, ah, mas meu pai não dá, ele é muito chato, ele vai me pecelhar, entende? Meu pai nunca ligou para mim, por que agora eu vou procurar ele? Tá? É assim mesmo. Sabe quem é que fala isso? É a mãe poderosa que não quer perder o poder. Ela já coloca mil argumentos, não, não, deixa eu aqui, quem manda é você, sou eu. Certo? Fica com a sua casa, seu pai. E a mesma coisa se a pessoa vai procurar a mãe, resgatar a mãe, trabalhar a mãe. Veja, por exemplo, uma deficiência de modelo feminino nas mulheres, tá? Nos homens, causa relações inadequadas e incapacidade de lidar com o sentimento com a pele, sem dúvida. Nas mulheres, como elas já têm disponível uma capacidade, uma quantidade de sentimento de afeto extraordinária, tá bom? Não é bem esse o problema. O problema delas é lidar com a própria feminilidade, com a própria condição feminina, mesmo. Permitir-se, sentir-se mulher. Permitir-se, sentir-se mulher. Como é que eu falaria isso? Permitir-se, sentir-se mulher. Sei lá. Enfim, tá? Tem uma dificuldade muito grande aí. Como é que a gente nota isso? Quando ela acha que todas as mulheres são babacas, por exemplo. Mulher são babacas. Agora tem amigo homem. Como é que ela tem interesse em homens? Porque ela menospreza a condição feminina. É isso mesmo. Quando ela trai uma amiga, rouba o marido da amiga, coisa que é rara entre homens. Pode ocorrer, mas é rara. É mesmo. É mesmo. As próprias mulheres podem confirmar isso. Mas uma mulher roubar o marido da amiga, gente, pelo menos para dar uma... né? Aperitivo lá, coisa mais comum. É a maior amiga da infância. Não é comum? É. Não é assim, né? Todas as mulheres fazem escravo. Só que nenhuma faz. Mas a pessoa lá fora, é verdade. É verdade, olha. Sabe? Se apaixona, bate aquela coisa assim. Hum, sabe quando sobe, desce, sabe? Fristão. Fristão. Né? Fristão. Isso, chama fristão. Certo. Dá fristão, aflição, tudo junto. Né? É, né? Arrepio. Tá? Hum, o cara é um garfo. Né? E começa a frequentar, mas o homem é bobo? E o homem é bobo? O homem é bobo. O homem é bobo. O homem tem um problema de ter cabeça dividida. Entende? Às vezes, vai de um lado para o outro. Entende? Tá? Então, ele perde a cabeça. Não é que ele perde a cabeça. A expressão certa não deveria ser essa. Tá? Enfim. Mas, isso, isso eu considero, fora as brincadeiras todas, um desrespeito da mulher com a condição feminina. Tá? Mas deixa eu lutar por melhores salários. Se uma mulher não respeita outra mulher e vê ela como uma igual. Por quê? Porque ela não consegue lidar com a própria mãe. Tá? Com a própria mãe interior. Às vezes, a interior é até amiga, mas a interior é mal vista. Então, ela projeta isso na realidade e o pior de tudo, ela se sente mal por ser mulher. Tá bom? Se permite, às vezes, situações humilhantes, degradantes. Sabe? Que nem a gente vê nas séries especiais, você vê? Tá? De ir atrás de alguém, de largar tudo, né? Por, sabe? Por não respeitar a condição feminina. A condição dela. Por achar que é uma coisa ruim, que é chata. É mesmo. É um mito inadequado da mulher que a mulher criou. E os homens também têm isso. Têm isso com muita força. Tá bom? Agora, você sabe qual é a grande consequência? É uma coisa curiosa, né? Às vezes, a pessoa chega, ela tem um tremendo potencial de trabalho. Ela tem sol na dez, em touro. Tá bom? Chega no Júpiter em virgem, na seis, na um, na dois, aliás. Tá? Certo. Tá? E uma casa seis, forte, tá? Pô, esse cara tem tudo para, pelo menos, ser eficiente. Ele pode, tá? Tem um componente de ambição, de determinação extraordinário. E o cara, tudo que ele faz, dá para trás. Tá? Certo. Ele põe uma caixa de balão na frente dele, ele mesmo escorrega. Tá bom? Foi essa uma proposta para ele. Eu tive um cliente que ele me contou a história de, aos 23 anos, ele agora está com 40. Aos 23 anos, né? 30, 40, 17 anos antes, né? Tá? Ele trabalhava numa grande multinacional aí, que não interessa o nome, tá bom? Mas grande mesmo, uma firma europeia. E colocaram ele, um indivíduo teve que sair e voltar para a Europa, para a matriz, e ofereceram, ele estava nessa firma desde os 18, que formou na AGV, um rapaz precoce, estudioso, né? Ofereceram a ele o cargo desse indivíduo. Ele teria que administrar 5 mil funcionários, ali, uma responsabilidade de milhões de dólares, tá bom? Há 17 anos atrás. Ele, foi uma oportunidade mágica na vida dele, tá bom? E ele tinha esse modelo do paisagem, tá? Ele foi lá, falou, acho que eu não dou conta disso. Não estou preparado para isso. Chegou para o... Olha, gente, se os diretores de uma empresa dessa não estão lá porque são idiotas, tá bom? Algum média tem, não é para puxar saco, não. Não é que nem na mídia, na mídia só vem quem faz média, mas nas empresas onde entra dinheiro e tudo mais, tem que ser competente, tem que ser duro, né? Se eles escolherem esse cara, eles não vão escolher alguém que vá prejudicá-lo. Vão escolher alguém que eles notam o potencial e a cumplicidade, evidentemente, etc, para atender as necessidades. Eles não são idiotas. Se eu escolher esse cara é porque ele tinha competência, que certamente tinha, tá bom? mas ele se apavorou, ele não se sentiu à altura. Estamos como um culeão, que é um pai forte, uma mãe fraca. Eu nunca estou à altura do meu pai. Meu pai é um rei, eu nunca estou preparado para ser como ele. Eu estou sempre abaixo do meu pai. Então a pessoa se sabota para nunca ser tão bom quanto o pai. E quando surge uma oportunidade ele fala, não, se eu fizer isso eu vou ser tão bom ou melhor que meu pai. Ah, não. Louco isso, né? Percebe? Virgem, às vezes faz isso, que ele vê o pai como fraco, o capricórnio, e a mãe como forte, porque se ele vencer mesmo, ele vai provar o que a mamãe falava mal do pai. E ele ama o pai, ele não quer fazer isso, ele não se permite vencer. Mecanismo sutis, né? Que a gente nota, tá? Certo. Mas esse indivíduo aí chegou para o diretor dele e falou, olha, eu não estou preparado ainda, talvez daqui uns dois anos, para assumir esse cargo. Tá bom? Gostaria de ficar fazendo o que eu faço e me preparando para ele. O cara falou, você não quer? Então tá. Durou mais três meses na firma e depois me lhe ir embora, claro. porque o cara não quer se acusar, ter julgado errado a pessoa, então ele sai demais para a gente. Até hoje ele se arrepende disso. Mesmo. Foi uma coisa que nunca mais ele teve na vida, uma oportunidade tão grande dessa. Tá bom? Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Por que ele fez essa sabotagem tão grande, essa traição tão grande com ele mesmo? Tá? Pode ser para não ser melhor que o papai, pode ser por ele motivo, tá bom? Certo. Mas a essência da coisa chama-se amor. Pelo seguinte, vocês lembram que eu falei agora em Apogo, há mais ou menos uns 30 minutos atrás, que a criança ama indiscriminadamente e tudo mais? Não é verdade? Tá? E como é que a criança castiga aqueles que ela ama? O pai, a mãe, a babá, etc. Porque amar não é tolerar. Amar é amar. Mas nem sempre quem ama engole estar, porra idiota, né? Você tem suas vontades para o desejo. Aí a criança, de repente, tem o desejo dela insatisfeita pela pessoa que ela ama, ela fica revoltada. Tá bom? Aí o que ela faz? O que ela faz? Para de comer. Repete de ano. Quebra a boneca que ela mais gostava. Aforra o gato da privada. Que ela adorava. Sabe? É, a criança faz isso. Cai, quebra o dente da frente. Estola o joelho na quina da mesa. Não é isso que a criança faz? Quebra o caminhãozinho que ela adorava. Né? Certo. É para chamar a atenção? E só os adultos pretensiólogos que acham, ela está fazendo isso para chamar a atenção. Ela está fazendo isso para se vingar de alguém que ela ama. Podem apostar. Mas é uma vingança ridícula, né? Sabe? Ela se machuca, ela repete de ano, ela se subia toda, quero a boneca para me castigar. Como? Ela está nela para me castigar. Mas o amor é assim, gente. Tá? Eu amo tanto aquela pessoa, tá bom? E se doer em mim, tem que doer nela. E a recíproca é verdadeira. Quando a mãe está angustiada, o pai, para as crianças novas, eles ficam em exemplo da mesma angústia. Tá bom? Entra mesmo. Eles querem morrer juntos. Não é? Certo. Você já vem e lembra de quando era criança aqui? Tá? Eu lembro bem de alguma cena de sofrimento da minha mãe enquanto eu queria morrer, eu rezava, eu queria fazer, eu sentia a mesma dor. e a criança acha que isso aí, acha que a recíproca é verdadeira. Apesar dessa criança ter sido amordazada, castrada, jogada no cantinho, porque a criança interior é muito perigosa, porque ela fez o novo, antes a filha do adulto aceitava o novo, né? A criança é perigosa. não tem um trabalho sobre o tempo interior, mas não confia agora. Mas é bem isso. A gente, a gente grande, perde essa capacidade amorosa, perde não, ela é distorcida, ela é explodada, ela é reprogramada, eu diria, né? Ela é reprogramada em função da nossa presidência, mas só que a criança, que está jogada já lá no fundido inconsciente, continua amando e continua punindo aqueles que ela ama. Essencialmente, o papai interior, que é o mecanismo de obter sucesso, de conquistar espaços do mundo e tudo mais, e a mamãe interior, que é o meu mecanismo de sentir, desejar, percebe? Ela continua punindo. Como é que ela pune a mamãe e o papai? Igualzinho a criança mesmo, se sacaneando, se sacaneando, repetindo o dia na vida, quebrando a boneca, destruindo o relacionamento que podia ser bom, percebe? Destruindo o emprego que podia ser ótimo, a carreira que podia ser boa, se sabotando mesmo, por amor a alguém que não me ama, que não me compreende, que eu não consigo me integrar, que mais mágica faz a minha mãe, mais mágica faz o meu pai. É muito louco isso, né? Mas é bem assim que acontece. reflitam sobre isso. É bem assim. Mamãe é poderosa, papai é frágil. Signos femininos. Dóis de feminino, ascendente. Eu vou sacanear a mamãe. Como é que eu vou sacanear a mamãe? Se eu for homem, é maltratando minha mulher, não tendo um desejo adequado de vencer na vida, me dando mal com o sentimento, tendo sempre um cerrado aí de sentimento. se eu for mulher, também amando o mal, ou tendo problemas que acertam a feminilidade, problemas no útero, problemas no seio, problemas dos agroreprodutores, não conseguindo gozar, escolhendo o cara mal, o cara errado, tá? Para viver em relação subalternos de quinta, um cambone de funcionalismo público. Certo? Cambone do católico eleitoral, sabe aquela coisa? Tá? Do quarto escalão. Tá? Certo? Está vendo, pai? Que ferrei. Isso é porque eu te amo. É verdade. Tá? Eu te amo. Eu te amo tanto que eu estou me machucando para te fazer sentir isso. Tá? Só por te amar eu posso fazer isso, me castigar. É louco isso. Então, às vezes, aquele indivíduo que está se ferrando, não dá certo para a vida dele, não ganha dinheiro. O cara que tem os fracassados profissionais, né? E aquele que fracassa para chamar a atenção para obter poder. Tá bom? Isso aí é mecanismo de poder. Como aquela que fica doente para chamar a atenção. Isso existe em outro nível, tá? Por favor, você está falando muito bem para ver a sua mãozinha e para o microfone está resumando quem está aqui no fundo. Assim, ó. Você sabe que eu estava ouvindo um barulhinho mesmo que eu vejo que eu vejo que eu vejo. Eu vejo que tem mesmo de ver. Eu vejo um foco, 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 e eu vejo que eu vejo que eu vejo esse barulhinho. É, é. É, é. É, é eu mesmo. Estou botando aqui no discurso. que coisa, hein? Que coisa, hein? Olha, só mais uma coisa. Você acabou de falar aquela... Agora não sou eu. que eu vejo que o ministro que foi fazer a palestra pelada, você terminou de falar se eu puxou a parguilha, não é mesmo? É. Não. Eu aproveitei para verificar. Você não quer ser ministro. A propósito. Você não quer ser ministro. Mas é só não é do ministro, é de um cara selado em público, né? Do signo? Tá. Eu vou fazer isso para acabar porque está na hora, tá? Bom, ah, o signo masculino. O fogo e ar é masculino, terra é água feminina. Sabem disso, né? Se alguém não soubesse do bem, já aprendeu. Que era só isso, quer para saber? Tá? Áries, masculino. Pai forte, mãe saca. Tá, querendo? Não é que meu pai... Olha, gente, pelo amor de Deus, não é nosso pai e mãe, tá? Tá bom? É uma visão que nós temos interiores e tendemos a projetar particularmente nos nossos relacionamentos aqui de amizade com o mundo, tá bom? Significa capacidade de agir, de ação muito predominante e sentimentos e desejos frágeis. Significa isso, tá? O ariano é hiperativo, mas não sabe lidar com sentimentos, com desejos. Tanto que ele é oposto, saliva, tanto que ele tem Vênus em exílio, percebe? Que é lidar com desejos, com sentimentos, tá? Isso explica a Áries mesmo, tá bom? Ele quer ser herói na vida, tá? Então ele tem uma visão superior do pai e uma visão fragilizada da mãe. A mãe é aquela que atrapalha o herói mesmo. É assim que o homem de Áries lida com as mulheres, tá bom? Assim que ficar meio atrás, meio atrás. É assim mesmo, tá? Se ele tiver muito reforçado isso. Porque ninguém é um signo puro, tá? Certo, tá bom? É assim que a mulher de Áries tende a fazer. Ou ela encarna aquele modelo masculino que torna uma guerreira, tá bom? E o que representa o sentimento que a relação com os homens é algo fragilizado, tá? Certo? Ou ela é uma mulher que vai atrás buscando um herói, buscando o pai dela em todos os homens, tá? Certo. Leão é outro signo masculino. Você vê, Áries, gêmeos, é outro signo masculino. Gêmeos, Libra, é um caso à parte, tá? Eu falo depois, tá? Certo. Porque é um signo duplo. Não é nem pai, nem mãe. Isso é Valécia. São signos masculinos, é ação e tudo mais, mas por outras causas, tá? Certo. Tá bom? Não, eu pulei pra gêmeos e vou pular pra leão, cujo meu pai é o rei. Papai é o rei. Quer dizer, vencer, agir, é o máximo. Só que eu nunca estou atuando esse rei, é muito difícil, hein? Tá? Estou sempre competente, sempre papai é melhor que eu. Tá bom? Pelo mesmo mito que eu faço do meu pai, né? A fantasia que eu tenho dele. Tá bom? E a mãe, quer dizer, o feminino, o sentimento, é a rainha consorte. Percebe? Tá? O rei da Inglaterra chama-se... Como é que chama o rei da Inglaterra? A rainha. Elizabeth. Elizabeth. Ela é o rei. Como é que chama a rainha? Que no caso, a gente vai ter o sexo. Como é que chama a rainha? Você sabe? Você é bem formada. É difícil saber, né, gente? Porque é a rainha consorte, ela está lá pra espanar os móveis, mandando os criados, o palácio, percebe? Não tem uma função muito definida. Está sempre em segundo plano. E é como o leão vê o feminino. O sentimento, o desejo. Tá? Olha que interessante. E é assim que eu vou criando meus personagens mesmo. Certo? Tá? Depois vem Libra masculino. Certo? Depois vem Sagitário masculino, né? Que também meu pai é um sábio. Que é o que explica o Sagitário. Qual que é um sábio? É dono da... É verdade. Tá? Criador é o autor de todas as leis. Tá bom? E é mulher. Eu sou. Também, sabe? Sagitário também não lida bem com o sentimento. Olha que interessante. Não lida. Os masculinos, o que eles têm que aprender na vida é trabalhar a mãe e o sentimento. Tanto os homens quanto as mulheres. É isso que eu estou demonstrando. Tá? Não é que são pessoas infelizes, inadequadas. O que eu tenho que aprimorar em mim para não criar uma projeção, uma mitologia inadequada. É justamente as qualidades ligadas ao desejo. Você percebe que Leão, Sagitário, Ares, os filhos muito masculinos, tanto faz quanto o fez chegar até o fim das coisas. Percebe? Não tem determinação. Vai e faz. Mas não tem. Apesar de Leão é o fixo, talvez o mais determinado de todos, mas nem tanto. Se mexer um pouco a vaidade, ele cai fora. É desvisto. Tá? Porque não tem desejo. É a ação concreta, objetiva, direta já. E... Direta já, não. Direta já. E pronto. Tá? Que é próprio do masculino. Percebe? Tá? Você tem que conquistar isso. E o feminino vai ter que conquistar aquilo. Sim. Tá? As pessoas de... Desses signos masculinos que eu falei até agora, até Sagitário, tem que conquistar a mãe, quer dizer, a capacidade, o sentido de desejar, e aprender a lidar com o pai de igual para igual, deixando de achar que ele é o supra-sumo. Tá? Porque não é. Humanizar. Humanizar o pai. Porque a gente transforma eles em príncipes, em reis, isso nos desumaniza, porque a gente se torna escravo desse modelo interior de impecabilidade e perfeição, que tira da gente o direito de ter chulé, ficar impotente, fracassar de vez em quando e começar de novo. A pessoa não se desce direito. Então a vida é muito dura com ela. É muito sofrida. Acaba sendo, percebe? Não ter o direito de falhar e começar de novo. Chaplin dizia, o maior privilégio do ser humano é poder falhar e começar de novo. E é mesmo. Agora, o do androide, do rei, que é super-humano, não é. Não é. Não tem o direito de errar. Então ele nunca vai para frente na vida. Por um dia que pareça, são as pessoas que menos vão para frente. Elas buscam a estabilidade, a acomodação, o emprego fixo, que dure 20 anos. Tá bom? É a mesma produção, raramente mudam. A não ser que o vento toque para o outro lado. Aquário, o signo masculino seguinte, é um caso à parte, porque Aquário tem só exílio. Então, apesar de ter um pai muito forte, o pai foi embora. Ele foi embora para quê? Para salvar o mundo, para cuidar dos meu destinos, para lidar com a fome. Entende? Foi embora porque ele é um herói revolucionário. Imagina ser filho do Che Guevara. É assim que se sente aquariano. Não é demais o Che Guevara? Não é demais? Até hoje não. Mito? Tá, mas imagina ser filho desse cara. Tá? A filha do Fidel, o pai fugiu para a Miami. Ele é filho do herói. Ele não tem tempo para dar afeto. Aquário é o filho mais carente de afeto dos outros dias. Carente. Tá? Porque não teve afeto do pai nenhum. Não teve colo. O pai nunca pegou no colo, porque ele nunca teve tempo. Ele teve que salvar o mundo. Não que isso tenha acontecido, tá? Mas a cabeça dele é assim. Percebe? As mulheres sem aquário forte, em um desses três que eu mencionei, tá? Com os homens, elas tendem a ser as mais... Eu não vou falar pegajoso, porque é feio, mas as mais controladoras como quem não quer nada. Tá? Sempre naquela faixa de liberalidade, mas ó, gente, é uma... é um grude. Danado. Porque elas têm medo de ser abandonadas como foram pelo pai. Pelo pai. Papai me abandonou para salvar o mundo. Esse homem não me abandona, não. E os homens, eles agem ao contrário. Tem a tendência a abandonar. Quando começa a se sentir comprometido, se sentir preso, ele cai fora. Percebe? Ela odeia assinar documento. Né? Fica junto, né? Agora tem aquela coisa de uma solidariedade. Fica com você no hospital dez dias seguidos, a noite inteira, sai do serviço, abandona, dá para te cuidar. Aí, ele passa na portaria, o cara fala, dá para o senhor assinar aqui de testemunha, porque ele fala, com licença, que eu vou estar bem, ele nunca mais volta no hospital. Percebe? É verdade, gente. Se é um aquariando paciente a dor, vocês vão saber do que eu estou falando. O irmão, o irmão, o irmão de aquário. É difícil. Talvez ele esteja certo, mas é difícil. Sabe? Porque ele não gosta de se comprometer. Porque ele quer preservar aquela liberdade que o pai teve, ensinou para ele. E a mãe? A mãe que segurou a barra, né? Você sabe que o feminino no aquário a gente fez um papel extremamente masculino, de ser capaz de cuidar, de administrar. Tá bom? É um feminino muito forte. Tá? Muito dominante pela ausência do pai. Louco isso, né? Paradoxal. Libra também, que é um outro signo de ar, né? É masculino. Acontece quase a mesma coisa. O libriano nasceu. Vocês já ouviram falar? Né? Eu vi isso num filme. Da mulher que engraviza para o homem ficar em casa. Olha, tem um romance do século XIX que aconteceu isso. Hoje em dia é isso. Absurdo, né? Tá? De repente a mulher sente... Não estou falando quem engraviza para conseguir o marido. Estou falando que a gente está casado. E vê que o casamento está melecando, tá bom? Inconscientemente, para preservar aquilo, a pessoa fala, bom, talvez não me resta as alternativas, senão... Tá? E, sabe, estava usando pílula, o diafragma e a camisinha e engravidou. Não, o inconsciente da pessoa é poderosíssimo. Não é verdade? Tá? Engravidou. Imagina ser o filho daquele casamento, daquela situação. Pois é, é a situação de Libra. Ele nasceu para salvar o casamento dos pais. Não que isso tenha acontecido na vida real, percebe? Esse é o mito que ele cria da realidade. Ele nasceu para salvar o casamento ou qualquer casamento, inclusive o dele. Isso cria uma característica muito interessante para a Libra. A coisa mais sagrada é a relação. Eu vou falar uma coisa incrível. Mas mais sagrada do que o amor. É louco isso, né? A relação é mais importante do que o amor, do que tesão, do que tudo. Isso é próprio de Libra, claro, se tiver muito prevalente, tá? Todo mundo tem Libra no mar. Tá bom? Mas eu me relacionar com você, já que eu assumi o compromisso, não faz uma percepção que eu esteja infeliz que a gente não treta há três anos, mas a relação não pode acabar, porque acabou o amor, acabou o desejo, acabou tudo. Mas ainda não fracassei, porque a relação continua. É louco isso, né? São as pessoas que mais fazem concessão ao relacionamento, isso é o signo que mais tem gente não casada. Não casada? Não casada, claro, porque ela não pode correr o risco de falhar. Então eu prefiro ficar só. é o signo que tem mais gente só. Podem fazer uma pesquisa. Tá? Gente que, ah, não, ainda não estou pronta, ainda não quero, não aparece ninguém. Por quê? Porque ela namora, a pessoa, ou a minha mulher, estou falando, tá? Namora, se relaciona, numa boa, mas na hora de assumir o compromisso, ela fala, ah, existe o risco do sacasso, então é melhor não correr esse risco. Porque é muito sagrado o relacionamento com a língua. É, ou, ou, ou. Às vezes, tem um, às vezes um deles, tem um só em leão e a zene de língua. Mas, por um acaso, é a questão leonina que está de importante, não do relacionamento, tá? Certo. Tá? Mas no momento de relacionar vai ser essa, com certeza. Vai partir para aquilo. Ou para a lua, aquele que vem ali. Se for o caso. Você faz essa avaliação que eu quiser, só o lua, a pendente. Isso. É, agora, vamos supor, você não interessa que o sol seja bem e a avaliação maior seja da lua e a pendente masculina, como é que você faz aí a sua avaliação? Não existe uma equação. Não? Não. Não existe uma equação. Como é que você percebe que o que é mais forte é a lua? Olhando no olho perguntando para a pessoa. Nossa, é o mesmo. É verdade. A tecnologia não dá para saber quem está que está pensando pelo mal. Não dá para saber se está usando bem ou mal. Quantas pessoas que estão colocando o status no ascendente que são felicitíssimas, fojadas? E quem? Se eles for lá uma análise, não, que o status no ascendente, ó. Uma análise. Mas está tudo. Mas não dá para fazer uma análise. Ela não deu aqui. O mapa é um carro parágrafo. Esse aqui tem 100 cilindros, esse aqui tem 4. Esse aqui é mais que o trator, tem que ter trator nas 4 rodas, esse aqui não tem. Certo? Agora, existe uma coisa chamada vontade. Como é que a pessoa vai dirigir aquele carro e dirigir a sua vida? O destino é principalmente o sol. Por isso que o sol, o misto solar é o mais prevalente. Tende a ser o mais importante. Tá? Certo? Tende a ser. Mas algumas pessoas, às vezes, tem que ficar no ascendente, eu não sei porquê. Não tem um mecanismo, não, que o postor do ascendente, que ele ainda pode tiver, em evidência, é porque vai ser muito tempo. Não tem, não tem medo. Eu vou ter que olhar e falar. Eu começo pelo sol. A tendência é ser o misto solar. Mas, naquele indivíduo que não tem o musical, tá? Pela educação, pela formação, pelo sofrimento, pelo ser indivíduo, ele encarnou outro misto, outro personagem a mais importante para ele. Isso aí, eu não consegui definir uma técnica, mas eu acho que é até possível, né? Tá? Uma análise aí, dos aspectos, que ele nunca mais aplica? Poderia, poderia. Como a minha prática desse tipo de trabalho é só feita ao vivo, então, como eu disponho da pessoa para me dar um retorno, qual é o seu problema, o que você acha do seu pai? Por exemplo, como é que você se relaciona com a sua esposa, com o seu marido, como é que você vê as crianças, os filhos, tá? Certo? Porque existe todo um outro universo mitológico que não dá para dar aqui, que são os mitos de adultos, tudo mais, tá? Certo? Aí você cria adultos, o rei, o guerreiro, como eu disponho desse tipo de vidro, eu nunca precisei desenvolver uma técnica para trabalhar no mapa além de vidro, até porque eu não acredito muito nisso. Pegar o mapa lá, esse cara tem essa tendência de prevalecer, esse por causa disso, porque ele pode reagir totalmente diferente, o ser humano é absolutamente um ser de vidro, né? Ele trai o próprio mapa, muitas vezes, muitas vezes nós fazendo isso, tá? Então, entenderam como é que é o mecanismo de aquáticos? Na verdade, são raciocínios baseados na própria identificação do signo, só que nós estamos transformando os caritinhos assim, em personagens possíveis. E com esses personagens, a pessoa tem com o que se confrontar, é interessante isso. Tá? Certo? E livra-se essa coisa, o sagrado, e gêmeos, que é aquela coisa de... para mim, é mais difícil entender. Porque a pessoa tem sempre dois pais, tá bom? Outro, não é que tem dois pais na vida real, ele tem uma visão dupla do pai, ele não sabe quem é o pai, e tem uma coisa que é própria dos elementos. A função sentimento, que é a função ligada à água, ela é diametralmente oposta à função pensamento, que é a função ligada ao ar. São elementos opostos no modelo de pensamento junguiano. Tá? Pensamento é uma coisa, sentimento é outra, eles não se confiliam. Quando um prevalece, o outro se torna interior. Tá? Como uma gangorra. Tá? Não dá para sentir e pensar. Percebe? Não dá para explicar o que eu sinto. Posso falar sobre o que eu sinto, mas a hora que eu começo a explicar o que eu sinto, eu delimitei o meu sentimento, coloquei ele numa espera, num módulo explicativo, e castrei o meu sentimento, porque o sentimento é mais do que o que você pode falar. Tá? São coisas diferentes. Percebe? E gêmeo tem um problema ligado ao feminino, particularmente na área do sentimento. Ele não conhece o amor da mãe, ele não sabe, ele quer, tudo o que ele quer é falar sobre o sentimento. Ele quer falar e explicar, ele é o signo masculino, né? Tem até dois pais, é super reforçado, tem uma visão dupla do pai, tá? Variável de pessoa para pessoa, tá bom? Certo. Ele não sabe lidar com isso, então, o gêmeo se perde querendo explicar o que tem. Tá bom? Normalmente, tem problemas sentimentais que ele mesmo não reconhece porque ele tem uma explicação para aquele problema muito coerente e muito pertinente, ele não reconhece como problema. Tá? Certo. E quando ele acaba a capacidade de explicar, acaba seu argumento, ele simplesmente fecha os olhos e faz como qualquer cientista. Certo? Ah, isso não interessa, isso aí é a superstição, não quero saber. Aqueles cientistas do Fantástico perguntaram lá, você foi fazer o seu horólogo? Eu falei, não, poderia até fazer, mas como é que eu vou? A gente queria tanto ser convidado para um debate com cientistas, eu queria ser convidado para um debate na igreja, a igreja da 25ª hora lá. O Adoro foi, mas ele não tem, eu ia chegar lá e falar assim, olha gente, eu estudei um pouquinho de religião, um pouquinho de bíblia para poder debater com os senhores. Algum de vocês estudou astrologia para poder debater comigo? Claro que eu ia falar, ha, ha, ha. Aí eu ia falar, então eu treinava para discutir, ia sair, já pensou? Igual a Isaac e Nilton fez? Não, não, não deixaram, eu vi, não deixaram, aproveitou para anunciar a BBS dele lá e pronto, tá? Não deixaram mesmo, não deixaram ninguém falar, eles não deixam, eles levam a pessoa lá para humilhar e tudo, né? Aliás, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, que tem franchise, 400 mil, não, dele, da igreja, do reino de Deus, 400 mil. mais que o McDonald's, mas eles mandam o pastor, equipamento acessório, é verdade. Ah, gente, seis meses, tira isso, não, seis meses, tira. deve ter um sistema, tipo McDonald's, sei lá. Não, não precisa não, não estou dentro de tempo com isso. a gente tem que tentar ser feliz. Isso aí é Plutão insagitário, viu gente? Plutão insagitário vai causar, vai causar, vai sair o pulso das religiões todas, vai sair, Plutão tirou o pulso. Pode falar. Por exemplo, né, mas poderia ter algum problema com o filho, com o problema de saúde. É, dentro desse modelo de pensamento, tá? Com certeza. Vamos dizer, você reforma a descrição que você fazia da tua mãe, por exemplo, inadequada. A hora que você começa a conversar com tua mãe, você percebe que não era bem isso. Que a visão que lhe foi apresentada, que lhe foi induzida, às vezes, não era bem isso. De repente, era uma pessoa aceitável, que tinha alguma dor por trás disso, tá? E você começa a reconhecer aquela entidade dentro de você, e você começa a ver a mulher, com certeza. E isso aí eu tenho comprovado e constatado mesmo, tá? Sim, só isso. Eu não faço nada. Com certeza. É muito comum, tá? Eu falar com o cliente, olha, começa a sair com seu pai, cada 27 dias, sabe? Inventa uma loucura qualquer para ele ritualizar. Cada 30 dias, sempre no mesmo dia, você sai com seu pai. pô, mas eu comecei a fazer isso esse mês. É interessantíssimo, gente, tá? Tá? Por exemplo, atendi uma moça, ela era uma pessoa assim, sabe? Ela era gerente de uma loja, mas ela era muito coitadinha, nunca teve namorado, sabe? Tá? Muito, muito borocochô, sabe? Aquela pessoa que tem 25 anos, parece que podia ser nossa mãe. Eu olho para mim, podia ser minha mãe, sabe? muito desencontrada consigo mesmo, muito satisfeita, e com uma ausência absoluta de pai, tá bom? Tinha ascendente aquário, certo? Que é esse pai ausente, tá? Tinha lua em capricórnio, tá? Sol em touro ou em câncer, tá? Por exemplo, câncer, a criança nasceu para salvar a mãe, para salvar a identidade materna. Então ela sente uma ilha cercada de mãe por todos os lados, cujo pai não tem acerto. Mais um minuto, tá? Aí gente, mais um minuto para falar. Tá? Peixes é igual a virgem, virgem eu já falei. Tá? E aí eu, aí eu, peraí, tá? Aí, aí eu, é que eu comecei 10 minutos atrasado, é isso? Foi culpa da antiga, comem mais rápido. Só deixa eu responder essa pergunta. As perguntas, contesta a história, tá? Aí eu me lembro que eu falei para essa moça, ela até era no Rio de Janeiro, que ela tinha que trabalhar o pai, e ela me contou uma coisa muito curiosa, que ela não era brasileira, ela era portuguesa, e quando ela nasceu, a mãe trouxe ela para o Brasil, recém-nascida, tá? Sim. E ela nunca permitiu, falar do pai, quem era o pai, o que aconteceu. Então, ela realmente, fisicamente tinha o pai desconhecido, não era só no simbolismo, não, tá? Que, aliás, é uma coisa que é comum acontecer. Tá? E aí ela se convenceu que ela ia para Portugal para descobrir onde é que o pai morava, lá atrás dos moços ou qualquer coisa, que tinha uma tia, que ele já estava casado, tinha filhos, tinha outra vida, mas ela sabia que ele existia, que estava vivo. Tá? Certo. ela saiu lá decidida a fazer isso. Então, uma coisa que ela falou, vou ligar para a minha tia, me informar, vou saber, e vou para lá, porque eu vou tirar a fé no mês que vem, e vou para lá. Ela me ligou no dia seguinte, eu ainda estava no Rio, para me contar a seguinte história, ela saiu da consulta, estava umas quatro horas, uma coisa assim, chegou na casa dela, a mãe dela estava sentada na mesa com uma caneca, tomando café, e falou assim, senta aí, minha filha. Ela falou, o que foi mãe? Nunca vi uma mãe assim, sempre aquela mulher, cozinhando, tanto que lá, né? Certo, mãe portuguesa, sempre fazendo bolinho docinho, Soitinho do céu, né? Tá? E, ela falou, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Não, senta aí que eu quero falar com você. Ela sempre falou, sabe o que, minha filha, eu estive pensando aqui a tarde inteira, eu vou te contar a história do teu pai. Por que que eu vim embora? Por que que eu larguei dele? O que que aconteceu? Tá? E a própria mãe falou, eu acho que deveria procurá-lo. Ela saiu da consulta, parece que a mãe estava em sintonia. Tá bom? Eu encontrei essa moça um ano depois, gente, parecia uma mulher. Toda, sim. Foi promovida na loja, tinha namorado, sabe? Mais de um. Não tinha passado por mais de um. É, até aquele momento, ela não tinha tido nenhum. A partir daí, já passou por vários. Foi a coisa que vem da vida. Tá bom? É assim mesmo, impressionante, tá? Isso que eu estou contando, é um caso, obviamente, antológico, mas exagerado. Muitos outros. Tinha um rapaz, olha que interessante, tá? Se ela é um escorpião, que também é uma mãe muito forte, focante, tem a presença da morte, se ela se agarra demais, aquela criança, tem medo que ela morra, né? A mãe escorpião tem medo que aquele filho morra, ou seja, tem medo que se transforme. A pessoa que mesmo se transforma é de escorpião. Ela transforma todo mundo, menos ela mesma. Tá? Que a mamãe diz isso pra ela, né? Tá? Meu filho, você não vai morrer, você é proibido de morrer, eu não suportaria essa perda novamente, tá? Certo? É típico. Tá? Esse cara era um escorpião muito forte, também aquário, certo? mais não sei o quê, não me lembro, tá? Quer dizer, às vezes os três reforçam essa ideia, percebe? Eu posso fazer uma ponderação aí, tá? Se for pensar em avaliação. E esse cara era homossexual convicto. Por quê? Porque ele não tinha sido pai, ele buscava o pai nos outros homens. Era a natureza dele, tá? E ele era ator. Aí eu olhei o mapa, ele ia ter um retorno, né? O Saturno é um outro elemento que determina muito as coisas aí, tá bom? Ia viver o retorno do Saturno. Eu falei, olha, meu, ele vivia com um rapaz há sete anos, tá bom? Casadinho, bonitinho, tá meio que tá cheio, problema de relacionamento, mas normal, tá? Como qualquer relacionamento. Homem ou homem, ou mulher ou mulher, ou mulher, tá? Relacionamento é relacionamento. E ele, ele... Eu falei, olha, cara, você já... Quem? Tá? Você já... Já passou a fase de... Trabalhar teu pai dessa forma. Percebe? Você precisa trabalhar teu pai, teu pai mesmo, pra viver o outro lado da coisa, né? Ah, não sei, não sei, não sei, tá? E conversamos muito sobre isso. Tá? Isso foi na Bahia. Aí, ele... Esse rapaz estava na faculdade do Teatro da Bahia. Ele falou, meu pai, com quatro anos, ele largou a minha mãe. Eu odeio meu pai. Ele, com quatro anos de idade, três anos, ele largou a mãe, ele odiava o pai. Físico, não queria ouvir falar, ele morava em Salvador também, também mexia com teatro, mas ele não queria ouvir falar do pai. Olha, o cara foi buscar uma profissão ligada ao pai. Tá? Passado algum tempo, ele veio pra São Paulo, nós nos encontramos novamente, e ele me contou a seguinte história. Ele chegou no último ano da faculdade, eu conversei com esse cara em agosto, no ano seguinte foi o último ano, né? Quarto ano, quinto ano, não sei quantos anos que a faculdade foi. Foi uma moça da festa, começou a namorar, tá bom? Certo. Depois, terminou a festa, terminou o movimento todo. Ele se casou com outra mulher, tem vários filhos, mora em uma comunidade, virou astólogo até. Louco, né? Foi estudar na Europa e tudo. Sei lá o que foi, né? Não, na verdade, eu fiz uma descrição, eu tinha uma descrição da realidade, um mito da realidade, que não me fazia feliz. Se eu me forçar a mudar esse mito, perdoar as mágoas, percebe? Dar um polimento nele, parar de achar que meu pai era um frouxo, ou que minha mãe era uma safada, ou que, entende? Meu pai é interior, eu vou mudar minha, se eu mudar minha descrição da realidade, aquela mulher que tem seio, brinco, batom, é agradável e gostosa, e não sufocante, caçadora. Eu mudei meu discurso. Eu tenho que mudar aqui de dentro, evidentemente. Isso implica muitas vezes no processo de terapêutico complexo, não é assim? Ah, mudei, pá. Essa fila eu ainda não conheço, se alguém souber, eu quero tomar. Tá bom? Dá trabalho. Bom, acho que era isso que eu tinha para falar. Nós passamos o tempo. Mas eu acabei. Câncer. Touro. A mãe tem medo da pobreza. O saurino, ele vê a mãe como alguém que tem medo da pobreza, medo de perder o que tem. Então é uma pessoa conservadora. Por que ela tem medo da pobreza? Por que ela acha que ela não tem o suficiente, não importa que ela seja milionária? Porque seu pai não trabalha dinheiro, não sabe ganhar dinheiro. É tudo o que ele vai fazer. Ele ou ela. Percebe? Porque a mãe é forte e tem uma relação muito grande com a perda, com medo da perda, com medo do futuro também, né? Guarda, guarda, guarda para um dia que nunca chega, dá para todo mundo e não usufrui consigo mesmo. É típico de mãe de touro, né? Percebe? Tá? É um erro. Tá bom? Touro. Câncer nasceu para salvar a identidade materna, para a mãe não ficar louca. É uma boia que a mãe te agorra e não quer afundar. está desesperado, tá? É uma boia, uma boia do navio que está afundando. Tá? O escorpião nasceu com perigo de vida. A morte está presente. A perda está presente. Ou da própria pessoa, ou alguém que ela perdeu, é uma pessoa querida, desinudida do casamento. Então, ela se agarra, essa criança, como uma salvação também da vida. Que proíbe de morrer. Tá bom? O escorpião não aceita a morte. Porque se torna íntimo da morte. Não precisa ser morte física, não, gente. Pode ser aborto, separação. Tá? Pode ser que com o irmão aconteceu isso, mas como ele não tem escorpião no mapa, ele não vê essa morte. Percebe como é interessante? Tá? A mãe abortou entre os dois. Mas um só reflete, porque o outro não tem essa característica. Tá? Tá bom? Peixes, é igual virgem. A mãe não estava preparada para ter filho. Estava confusa. E ela responsabiliza o pai por isso. Tá? Peixes e virgem são os signos que mais acusam os homens. Tá bom? É sempre frouxo, sempre ausente, não teve competência, não segurou a minha barra. Tá? É, bem por aí. Então a pessoa passa a vida redimindo o fracasso do pai que não foi verdadeiro. Entende? O dia que eles descobrem que são uma mentira que contaram para eles, a gente dá um alívio. Pode apostar. Tá bom? Tá bom? Ó, vou botar meu telefone aqui. Dois, doito, oito, um, oito, sete, um. A partir das quatorze horas. Tá? Dois, oito, um, oito, sete, um, oito, oito. Tá bom?